Música Dicas de saúde com Paulo Roberto de Souza Olá, você sabia que a diabetes atinge mais de 13 milhões de brasileiros e coloca o Brasil em quarto lugar entre os países com maior incidência da doença? O que muitas pessoas não sabem é que a diabetes pode estar relacionada a diversos fatores e problemas, sejam eles por causas genéticas, de rotina ou modo de vida. Uma dessas causas está relacionada à resistência à insulina, cujo termo ainda é bastante desconhecido entre a população. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e tem como função fazer com que a energia consumida pela alimentação entre nas nossas células e seja usada de maneira correta. Exemplificando, ela é a chave que abre a porta das células do corpo para que então o alimento que foi quebrado e transformado em glicose, o açúcar, possa entrar nas células e fornecer energia para todos os processos que o organismo precisa durante o dia. A resistência acontece quando a insulina que circula no sangue não tem atividade plena, ou seja, quando o pâncreas produz insulina, mas não consegue fazer o seu papel de abrir a fechadura. Como resultado, acontece o aumento do nível de glicose no sangue, o que faz com que o pâncreas produza mais insulina para conseguir utilizar toda aquela energia. No início do processo, o corpo tenta diminuir a glicose no sangue, fazendo com que ele vá para o fígado e se transforme em ácidos graxos, causando esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Essa gordura é também depositada no abdômen, coxa e quadril. Com o passar do tempo, o pâncreas acaba se cansando. Além de aumento de peso e gordura visceral e abdominal, os níveis de glicose no sangue continuam aumentando, o que leva o indivíduo ao quadro de pré-diabetes. E é aí que o perigo aumenta, pois se não for tomada qualquer atitude referente a isso, você pode desenvolver uma diabetes do tipo 2. A resistência à insulina está associada a fatores genéticos e ambientais. O indivíduo nasce com a predisposição para desenvolver a resistência à insulina e acaba por desenvolvê-la quando entra em contato com um ambiente desfavorável, como alimentação inadequada, com muitas gorduras trans, gorduras saturadas, pouca atividade física e estresse. Esses fatores, por sua vez, favorecem o desenvolvimento da obesidade e, em especial, a obesidade abdominal. Em pessoas obesas e sedentárias, a redução de peso e prática de atividades físicas podem, com bastante eficiência, reverter o problema e evitar suas consequências. Contudo, existem algumas medicações que atuam nesse mecanismo, como ômega 3, cromo, vanádio, magnésio, manganês e outras vitaminas, que podem enfriar o processo. Muitas pessoas podem ter aumento de peso, dificuldades para emagrecer ou desenvolver uma diabetes sem imaginar o que está acontecendo. Por isso, é tão importante consultar o médico regularmente. Até a próxima Dica de Saúde! Dicas de Saúde com Paulo Roberto de Souza Realização Instituto Sobuan e TV Mocinha Dicas de Saúde com Paulo de São 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 Paulo de